É um grande desafio o Tangram aqui na Ginástica para o Cérebro do Método Supera. E a professora Marielle, a gente recebe uma postila de desafios, entendeu? Para montar Tangram. E eu fico horas e horas tentando, porque são sete pecinhas. Sete pecinhas que você tem que montar. Figura geométrica, bichos, números, letras. É um grande desafio. O Tangram veio para fazer com que a gente trabalhe muito mais a memória, professora Marielle? Não só a memória, Mafalda, mas também uma inteligência que nós chamamos de habilidade espacial. Tudo isso porque o Tangram é um quebra-cabeça composto por sete peças. Então, por exemplo, esses daqui amarelos correspondem a um Tangram. O Tangram sempre tem dois triângulos grandes, dois triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um losango. Então, sempre o Tangram tem essas sete peças. E com essas sete peças é possível fazer inúmeras imagens. Como aqui está montado um cisne. Exatamente. Exatamente. Se a gente verificar, todas as peças estão aqui, ó. As sete. É só abrir um pouquinho que a gente enxerga essas peças. Na junção, eles formam o desenho do cisne. Aqui é um gato. Isso. E não dá para ver exatamente o gato? Dá. A orelhinha do gato, o corpo. Aqui é uma letra. A letra T. Sim. Se eu quiser comprar três, quatro joguinhos aqui no método, porque já no material que a gente recebe, já vem um Tangram. Exatamente. No material do aluno, o aluno já recebe um Tangram. Agora, se eu quiser comprar um para dar de presente, diversas cores para várias pessoas. Tranquilo. Vende aqui. Sim. Aqui na escola nós temos o Tangram de diversas cores. E é possível também nós fornecermos as imagens para o aluno ir fazendo o exercício cerebral em casa com essas imagens. Como ali, né? Exatamente. Nós temos várias imagens. Já existem catalogadas mais de cinco mil imagens, onde é possível utilizar o Tangram para isso. Então, todos os números nós conseguimos fazer utilizando as sete peças. Todas as letras nós conseguimos fazer utilizando as sete peças. Então, quem tem interesse em aprender a manusear o Tangram, tem bastante conteúdo também na internet. Às vezes, se digitar, por exemplo, o alfabeto Tangram na internet, consegue encontrar várias formas de fazer a letra T. Não é só desse jeito. É possível fazer a letra T com várias formas. Isso que é interessante do Tangram. Ele não é fechado. Não tem só um jeito certo. E aqui na escola, a gente aprende durante o curso. Aqui na Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, número 876. E um telefone fácil, né? Nossa, é fácil. 3304-0404. E lembrando que todo o material do curso todinho a gente recebe na bolsa, com as apostilas, com tudo. Tudo. Se o aluno se matricular, ele tem direito a realizar até 10 apostilas. Acabou uma, vai receber a próxima. Acabou uma, vai receber a próxima. Então, nós temos uma apostila de desafios, onde sempre existem desafios de Tangram. Que o aluno vai trabalhar com o Tangram, o que nós chamamos de inteligência espacial. Que é justamente essa rotação das peças. Nem todo mundo, uma falda, sabe que quando a gente junta dois triângulos, a gente consegue um quadrado. Então, esse conceito espacial é muito importante para trabalhar. Você vai montar que bicho agora? Vamos montar um coelho com essas peças? Vamos ver. Então, a ideia do Tangram é iniciar pelas peças maiores. Maiores. Pelas peças maiores. Então, pelas peças maiores, eu vou trabalhar fazendo aqui o corpo do coelho. Então, esse é o corpo do coelho. Tá vendo? Corpo do coelho. Depois, qual seria a outra peça maior entre as restantes? Essa daqui. Isso. Então, essa... Essa daqui seria colocada aqui. Perfeito. O que vem depois para fazer o pé do coelho? A menor. Exato. Então, essa daqui. Joia. Mão do coelho. Outra peça pequenininha. Essa daqui. Aham. Perfeito. Assim? Exato. Bem no meio, né? Sempre a gente trabalha com... Dividindo as peças ao meio. Tá vendo? Cabeça do coelho. A cabeça do coelho seria mais ou menos aqui? Isso. E por último, aqui, nós colocamos a orelha do coelho. Como você acha que ela vai encaixar? Ela vai ter que encaixar aqui, né? Um pouquinho virada, Mafalda. Vira um pouquinho mais. Ó. A parte maior... Ah, tá. Tá pra cá, ó. Então, o que a gente pode fazer? Ou a gente faz assim, ou a gente vira a peça. Tá vendo? Ah, verdade. Então, tem uma forma. Sempre você consegue fazer. Você pode testar, ó. De um lado da peça, não tem cor. Tá vendo? Então, é possível também você utilizar a peça assim. Aqui consegue enxergar? Ou a gente põe aqui, ó. Em cima da cabeça. Tá vendo? Consegue enxergar que tem um coelho aqui? Consegue. Consegue? Não consegue? Então, fica muito fácil visualizar todos os animais. Aqui o gato, aqui o cisne, aqui o coelho. E como é que se monta um quadrado com sete peças no tangram? Como é que se monta? Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa. Mesma coisa. Iniciando o tangram com as peças maiores. Ok? Então, com as peças maiores, eu vou fazer metade do quadrado. Tá vendo? Eu juntei os dois triângulos maiores e já fiz metade do quadrado. Agora, eu preciso desenhar a outra metade. Verdade. Não é? Então, eu tanto posso colocar essas peças aqui próximas, tentando encontrar o quadrado, como uma estratégia, Mafalda, é pensar o seguinte. O quadrado não é a junção de dois triângulos? É. Então, se eu conseguir montar com essas cinco peças esse mesmo triângulo, eu consigo transformar o quadrado. Tá. Então, veja só. Vou colocar o quadrado aqui menor. Ah! Tá vendo? Tá vendo? E agora? O que mais? O que a gente pode colocar? Agora? Agora você pode colocar isso aqui. Vamos montar aqui em cima, ó. Pensa em montar aqui em cima. Aqui em cima. Aqui vai isso aqui. Não. Não. Ih, já zebrou. Ah, Mariela. Ah, então vamos, vamos lá. Ó. Aqui tudo bem? Aí tudo bem. Um pedaço que a gente tem? Sim? Tudo bem. Se eu colocar esse triângulo aqui em cima, você percebe que ele vai ficar desproporcional? É. Então, a gente tem que trabalhar com esse maior aqui. Vamos ver se vai dar certo. E agora? Agora, agora tá fácil. Agora, tá nada. É? Tá quase. Põe a peça em pé. Você tá pensando na peça deitada, ó. Se a gente trabalhar com a peça em pé, ó, ela dá a altura necessária. Ah, legal. Tá vendo? É. Eita, Mafalda, tá sempre com o desafio. Isso. Então, olha esse conceito que interessante. Esse triângulo que nós formamos com cinco peças, ele é do mesmo tamanho que esse triângulo que nós formamos com dois. É. Se a gente fizer assim, é o mesmo tamanho. É. E a junção de dois triângulos não é um quadrado? É. E monta e monta certinho. Tangram pra criança é bom. Tangram é excelente. E a criança geralmente tem mais facilidade do que o adulto. Por quê? Você tem ideia, Mafalda? Porque eu acho que ela é mais ligeira em tudo. Tem uma coisa que nós nascemos com muita criatividade, só que ao longo dos anos a gente acaba perdendo um pouco isso. E a criança tem. E a criança tem. Então, a criança, ela tem facilidade de juntar as peças e dizer, isso aqui é um pássaro, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um coelho. Então, muitas vezes uma criança pega um exercício de tangram e resolve com tanta facilidade que a gente fica de boca aberta. Enquanto os adultos penam um pouco mais. É mais desafio. Que não precisa nem ela estar alfabetizada, né? Pra fazer o tangram. De jeito nenhum. Esse gato, a peça maior, com certeza ela não vai estar na cabeça. Não vai. Não vai. Então, você tem que encaixá-la no corpo. Sempre assim. Começando pelas peças maiores. Qualquer época do ano pode vir fazer o curso Ginástica para o Cérebro aqui no Método Supera? Exatamente. O nosso curso, ele funciona como uma ginástica para o corpo. Então, o aluno não precisa abrir turma, nem nada. Ah, tem interesse em começar a ginástica para o cérebro. É só vir até a escola e se matricular numa turma que já existe. Não precisa montar uma turma nova. E aqui funciona de segunda a sábado? De segunda a sábado. Nós temos aulas também durante a noite, na terça-feira à noite. Uma turma especial para adultos, bem bacana. E aos sábados pela manhã. Portanto, venha para o Método Supera aqui na Fernando de Noronha, 876. Ligue antes de você vir. Marque um horário. 3304-0404. 3304-0404. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto